Amigas, comi aquela temoia e peguei as sementinhas, coloquei numa vasilha dentro de um copo com água e deixei de um molho de um dia para o outro. Aí, as sementes que subiram para cima, eu descartei. As que ficaram para baixo, eu estou plantando. Plantei, olha que maravilhosa, que nasceram. Então, pensa numa fruta temoia, que é uma delícia, é maravilhosa. Vocês não imaginem, compra uma e come, você vê. Uma delícia, maravilhosa. Então, bora lá, que agora eu vou fazer o replante da minha zatemoia, para depois eu plantar aqui no meu paraíso. Beleza? Bora lá para o replante. Olha as mudas, como estão lindas e maravilhosas. Para adiantar o vídeo, eu já fui plantando umas. Olha aqui, cada muda mais linda. Então, elas estavam tudo assim nos vasinhos, olha. Estão tudo nascendo assim nos vasinhos. E elas necessitam de vasinhos maiores, né? Porque a raiz dela é longa. Então, aqui, eu fiz esses aqui com esses vasinhos aqui de plástico, aqui desse saquinho. Aí, eu tiro assim, olha. Olha aqui as raízes dela, como está precisando já crescer para ela poder desenvolver. Então, eu tiro daqui e coloco aqui no saquinho, assim. Aí, com cuidadinho, né? Você coloca aqui no saquinho. E acaba de preencher esse vazio ali com terra, olha. Coloca mais terra aqui dentro. Olha, eu preencho aqui, assim, bem preenchidinho. E que elas necessitem de espaço para suas raízes crescerem, desenvolverem. Porque aí, eu quero plantar aqui no meu paraíso, né? Eu sei que vai demorar para dar, mas... Alguém vai comer. Alguém vai lembrar que é uma fruta maravilhosa que eu vou deixar marcada, né? O nome dela. Põe uma etiqueta, deixo marcadinha. E assim, bora lá. Vou fazer todas as mudas e depois eu mostro para você. Eu não vou precisar de aguar, porque já estão todas molhadas, olha. Aí, deixa assim, olha. Um espaço no saquinho para poder pôr a água, tá? E aqui, eu vou fazer no meu replante. Mas, estou muito feliz. Espero que vocês gostem, olha. Espero que vocês gostem, compartilhem. Olha, quando elas começarem a nascer, elas ficam assim, olha. Às vezes, você tem que ajudar a tirar da folhinha, sabe? Ajuda ela a tirar, mas tem que deixar ela ficar um pouquinho maior. Aí, dá uma ajudinha. Aqui, ainda tem, olha. Aqui, ainda está nascendo. Olha essa aqui. Nasceu agora. Há poucos dias, eu ajudei a tirar a sementinha daqui. Então, elas estão crescendo. Olha aqui. Outra. Então, tem bastante. E aqui, também, ainda tem semente, que ainda nem nasceu. Mas, bora lá. Deixar guardadinha ali, que ela vai nascer. Então, espero que vocês gostem. Compartilhem meu vídeo, né? Das atemóias. Que é uma fruta maravilhosa. Que é uma fruta maravilhosa. Deliciosa. Durante seu saquinho. Que fica tudo facinho de aguar. E facinho pra depois plantar. Fazer as coves e plantar. Beijo a todos. Compartilhe. Na página da Vovó Vera. Beleza? Beijo a todos. 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 Obrigado.